Olá gente, tudo bom? Como vocês já leram aqui no título, o vídeo de hoje é o K Responde. Como prometido na foto que eu postei lá no Instagram e no Facebook, eu pedi pra vocês deixarem perguntinhas de diversos assuntos. Era perguntas aleatórias, sabe? Que eu ia vir aqui em vídeo e responder vocês, né? Teve umas perguntinhas repetidas e aí eu vou pular algumas, mas eu vou tentar responder a maioria, principalmente os assuntos mais comentados. E se você me acompanha, deve estar aí do outro lado curioso em saber o que eu fiz pra mudar de visual, gente. Muito simples, aqui é o meu cabelo, quando eu lavo e finalizo normalmente. Eu já contei aqui, né, em alguns vídeos. E se você está chegando agora, né, e pulou, viu um vídeo que eu estava com o cabelo alisado, com o cabelo escovado, sim, esse é o meu dia a dia. Mas como aqui no Rio de Janeiro está um calor, gente, não resisti e deixei o meu cabelo com esse visual, né? Então, se você ficou curioso, isso daqui nada mais é do que o meu cabelo lavado e finalizado com creme normalmente. Mas agora vamos ao foco ao vídeo, que é o Car Responde, né, perguntinhas que vocês fizeram lá na minha foto do Insta e do Facebook. Então, se você conferir quais são as minhas respostas pra essas perguntas, é só continuar assistindo o vídeo. Carla Underline Fabiano perguntou, Não, gente, eu nunca fiz faculdade e se eu tenho interesse de fazer, sim, eu tenho interesse, mas de que? De que eu não sei. Não faço ideia. Eu comecei a estudar muito nova, assim, me aperfeiçoar de certa forma. Fiz o curso de maquiadora, logo depois eu fiz o técnico em estética, pra quem não sabe, eu também sou esteticista, mas eu não segui a carreira e logo depois eu engrenei aqui no canal no YouTube, né? Isso aqui também virou uma profissão. Então, assim, minha vida, ela foi ficando bem agitada e eu nunca parei pra pensar no que eu poderia fazer se eu entrasse numa faculdade. Aquila.Glória perguntou, Qual o seu maior sonho? Bom, gente, no momento, meu maior sonho é me estabilizar profissionalmente, seguir uma carreira, sabe? É poder conquistar meus bens materiais, como casa, carro, né? Esse eu acho que é o maior sonho no momento. Não tenho, assim, um sonho, sabe, que eu possa... Nossa, eu tenho que realizar isso. Ponto. Não. Vamos dizer que são metas que eu pretendo realizar. Sá Nascimento, underline. Quais são os seus produtos preferidos pra limpar a pele? Bom, Sá, o meu produto favorito é a água micelar da L'Oreal, virou meu queridinho, assim. Sempre quando eu quero limpar a minha pele, seja quando eu estou sem maquiagem ou após remover a maquiagem, é a água micelar da L'Oreal, então é o meu favorito. Karina.Bonifácio fez aqui uma listinha de perguntas e perguntou, Qual a sua crença religião? Eu acredito em Deus, então ser ele nós não seríamos nada, eu acredito nisso. Eu não sou firme na rocha, mas eu frequento a Igreja Batista, então... É isso, gente. Você tem irmãos? Sim, eu tenho irmãos. Eu tenho um irmão, que tem 30 anos, eu sou praticamente filha única, e tenho uma irmã por parte de pai, que ela também já tem seus 20 e poucos anos. Não me lembro do momento. Pretende se casar? Sim, eu pretendo me casar. Gente, isso tudo é pergunta da Karina, hein? Você imaginaria ser uma referência nacional em beleza para meninas negras? Não, gente, eu nunca imaginei isso e aqui estou, né? Sonhar em ter seu batom? Não, gente, eu não sonhava em... Na verdade, assim, eu comecei a sonhar a partir do momento que eu coloquei fé, e eu falei, não, esse é o momento, essa é a hora que eu vou me dedicar 100% ao meu trabalho aqui no YouTube, no blog, né, como digital influencer. Então, eu comecei a sonhar muito em ter algo, criar marca, fazer nome. Então, foi a partir daí. E isso faz basicamente um ano e meio, dois anos, porque eu já tenho três anos de canal e de blog, e, acreditem, eu comecei a colocar fé tem um ano e pouquinho. Quais são as suas metas de médio e longo prazo? Bom, minha meta de médio prazo é chegar aos nossos 200 mil inscritos, gente. Se você está chegando agora, está me vendo aí, já se inscreve aqui embaixo, vamos chegar aí nessa meta. E de longo prazo é comprar minha casa. Que eu vou ter que fazer o quê? Casa não, né? AP, apartamento. Que eu vou ter que fazer o quê? Trabalhar muito, né? Porque aí tem um longo prazo pra isso. Larissa Feliciano perguntou, Oi, cá, em algum momento você pensou em desistir? Por qual motivo? Manda beijo. Um beijo, nega. Sim, eu já pensei em desistir, gente. Por N motivos. No início, porque eu não sabia separar esse lado profissional do lado emocional. Por exemplo, as críticas eram uma coisa que me afetava muito, assim, no meu lado emocional. Então, eu achava muito chato. E eu já pensei, ah, não, vou parar com tudo e não vai ter esse problema. Lelê Castagnoli. Gente, isso aqui é uma foto. A gente se encontrou lá em Fortaleza, no encontro que teve. Ela perguntou, Quais as marcas de maquiagem você mais indica pra quem está começando? Manda beijo e entra aqui no meu IG pra mostrar a foto aqui nossa de domingo. Beijo, linda. E eu vi nossa foto, eu amei nosso encontro. As marcas que eu indico são as marcas nacionais, como Vult, Dailies. Marcas famosinhas, né? Agora tem marcas baratinhas que estão chegando com tudo. Mas eu indico as marcas nacionais pra quem tá no início, porque aí você já encontra uma variedade legal de produtos. Bruna Malena perguntou, Quantos anos você tem? Bom, gente, eu tenho 21 anos. Eu fiz 21 anos em outubro, dia 9 de outubro. Então, eu tenho apenas 21 aninho. A idade do juízo, né? Gente, tem uma pergunta muito legal aqui da Cat. Acho que é assim que se fala. É Cat... Faitano. Acho que é assim que se fala o nome dela. Ela perguntou... Oi, Kai. Então, ainda tem alguma conquista que planejou para esse ano que ainda não deu certo? E você está realizada com o que conquistou até agora? Beijo, amo você. Minota aqui, manda um beijo. Um beijo, nega. Sim, gente. Tem nosso curso de automaquiagem, mas eu creio que ele sai ainda finalzinho desse ano. Então, fiquem ligadas. E eu tô muito, muito realizada com o que eu tenho conquistado, o que eu conquistei até agora. Esse ano de 2016 foi um ano muito especial, foi um ano de muitas conquistas. Conquistas que eu não esperava, assim, que eu achava que, ah, tá longe, vai demorar pra chegar. Mas eu pude realizar esse ano e, assim, eu fico muito contente, muito feliz mesmo. Vivian Garcia Makeup perguntou... O que te motivou a gravar vídeos para o YouTube? Bom, gente, o que mais motivou a gravar vídeos aqui para o YouTube foi a carência do conteúdo para pele negra, do conteúdo de maquiagem, né, para pele negra. Eu mesma fui fazer uma pesquisa de automaquiagem e eu não encontrei muitas referências, sabe? Então eu falei, ah, por que não fazer o mesmo? Eu caí em vários youtubers e blogs de meninas de pele clara, né, brancas. E aí eu não encontrava muita referência aqui no Brasil de meninas negras. Aí eu falei, ah, então eu vou tentar. Essa é a minha vez, essa é a minha hora. E aí foi aí que eu comecei a gravar vídeos. Evelyn Coutinho perguntou... Um beijo, linda. Sim, nós temos planos para casar, gente. Nós já estamos juntos há cinco anos. E a nossa meta, desde quando nós começamos a namorar... Na verdade, eu falava assim por alto, sem levar muita fé, que era que a gente tinha dez anos para conquistar tudo de bom, de melhor, assim, para a nossa vida juntos, sabe? Para essa união. Então foi aí que a gente começou a batalhar e planejar todos os nossos planos em torno disso, do nosso casamento, do nossa vida, né, do nosso futuro em si. Então aí tem dez anos, já se passaram cinco e nós estamos batalhando para isso. Então a gente tem planos, sim, de casar. E filhos, assim, vou ser sincera, não é uma coisa que eu penso, ah, eu quero casar e daqui a um ano, dois anos eu vou ter filhos. Não, eu vou entregar nas mãos de Deus e seja da vontade dele, né? E é isso, gente, vamos que vamos. Eu quero trabalhar muito. Eu acho que filho, o filho é para o resto da vida, o filho você tem que se dedicar 100% àquele momento e eu vou ter que me limitar de certas coisinhas. Então no momento, os planos de casar nós temos sim e filhos lá para o futuro. Tod.Make perguntou. Eu gostaria de saber qual editor de vídeo você usa se você mesmo acredita esse seu vídeo para o seu canal. Gente, o editor de vídeo que eu uso, por incrível que pareça, vocês podem rir da minha cara, eu ainda uso o Move Make, que é aquele que vem do Windows, sabe? Mas eu uso ele apenas para cortes, porque eu não consegui me desapegar. Mas todo projeto de criação, como por exemplo, esse coração tem que vai aparecer aí. Eu faço no Sony Vegas. E eu mesma que edito, assim, na maioria das vezes. Hoje eu conto com a ajuda do Tiago, ele trabalha junto comigo, ele faz algumas edições de vídeo, mas o ajuste, assim, é eu que faço. Gente, uma pergunta muito frequente aqui, que a Anjolissa Underline 30 me perguntou. Qual produto você usa para alisar o cabelo e não ficar com as pontas espigadas, né? Bom, gente, eu uso hidroxidicalcio, a famosa guanidina. E a dica para o seu cabelo ficar bonito e hidratar é você hidratar bastante, gente. Eu faço hidratação toda semana, praticamente. Eu sempre procuro produtos que tenham... fórmulas que possam me ajudar nesse tratamento. Talvez você escuta em cachorro latindo, gente. Ignore, por favor, porque é complicado. Eu, Jessica Costa, perguntou. Você tem vontade de assumir o seu cabelo ao natural? Essa é uma pergunta muito frequente. Bom, gente, no momento eu não tenho vontade de assumir o meu cabelo, deixá-lo ao natural. Eu me sinto super bem com o meu cabelo quimicamente tratado, o meu cabelo alisado. Quem me acompanha sabe. Eu não tenho vergonha de mostrar minhas raízes e falar, olha, meu cabelo está creio, está precisando analisar. Eu sou super de boa quanto a isso. E, assim, eu acho que vai muito além. Você assumir o seu cabelo natural vai muito além do que você simplesmente só seguir um padrão ou a sociedade te impor. Existe, sim, aquela sociedade que diz, você vai ser aceita se você tiver com o cabelo liso. E aí a pessoa se reprime aquela frase e fala, não, eu preciso ter o cabelo liso para poder ser aceita na sociedade. E existe a questão da escolha. No meu caso é a escolha, eu me sentir bem, eu querer estar com o meu cabelo liso, porque se amanhã eu acordar e dizer, não, eu quero ter o meu cabelo natural, eu simplesmente vou deixar o meu cabelo natural, sabe? Eu não tenho essa mágoa. A Rafaela Coutinho perguntou, 1. Você já sofreu algum tipo de preconceito? Sim, gente, já sofreu preconceito na escola. Às vezes sofreu aqui na internet. Já sofreu preconceito sim. Se sim, como foi e como superou? Bom, na verdade, na época da escola, vamos dizer assim, era uma coisa que eu me... Eu me fechava para a situação e aí eu ficava na minha, né? Eu não falava com ninguém, até mesmo dentro de casa, eu não falava com meus pais. E eu fui ver isso agora, vamos dizer adulta. Eu fui reconhecer e ver que aquilo que eu sofria era um preconceito e eu devia ter falado, eu devia ter combatido algo, mas eu era criança, então eu não tinha argumento, sabe? Meus pais me ensinaram isso e aí fui aprendendo com a vida. E a superação vem agora, com a minha autoestima, com o meu poder, e vim aqui compartilhar algo com vocês, sabe? Com as minhas conquistas. Isso é uma superação para mim e diante, sabe, dos preconceitos. Para finalizar as perguntinhas do Instagram, a Mari Hilary perguntou, qual a melhor e a pior parte em ser blogueira? Gente, a melhor parte, sem dúvidas, é poder inspirar muitas meninas, é vir aqui compartilhar dicas, saber que você pode ajudar alguém. E a pior parte é a questão de você ser uma figura pública, mas ao mesmo tempo você ter uma proximidade, as pessoas acharem que tem o direito de dizer o que quer, que tem mais do que ouvir mesmo, porque é opinião. e assim, isso não acontece com o artista. Quando você fala de um artista, artista que eu digo, tipo, atriz, ator, sabe? Quando você fala com o artista, você está se referindo à mídia ou à revista de fofoca, sabe? E a saída de fofoca, a paparazzi e a blogueira não. Eles vão diretamente e querem falar o que querem e é isso. Então essa eu acho que é a pior parte, as críticas nesse sentido. Agora vamos ver as perguntinhas do Facebook. Eu vou começar pela pergunta da Iracema Bento. Um beijo, Iracema, Iracema mora logo ali, gente. A gente se vê pela rua e fala oi. Camila, sua linda, você e o Thiago são noivos? Acho que vai casar com quantos anos? Eu já me imaginei em algum programa de televisão, Recó ou TV Globo. Bom, eu e o Thiago não somos noivos ainda, a gente apenas namora, somos namoradinhos e a gente pretende se casar sim. E com quantos anos? Eu acho que com os 23, 23, eu tô com 21, o Thiago 24 e ele vai estar com 26, por aí. Eu me imagino casando com os 22, 23 anos. Tá perto. E você já me imaginei na TV? Sim, gente, claro, eu acho que é super comum, né? Já me imaginei na TV Globo, na Fátima, no Ed Casa, me nota a TV Globo. Angela Marcelina perguntou, você pinta o cabelo ou ele é pretinho assim natural? Qual é a sua altura? Você tem mais irmãos? Você mora em que lugar? Bom, eu não pinto o meu cabelo, primeira pergunta, né? Eu não pinto o cabelo, ele é preto assim mesmo, tá? E qual é a minha altura? Gente, eu sou super baixo, eu sou quase uma anã, eu tenho 1,55. Se eu tenho irmãos, eu já falei, né? Você mora em que lugar? Eu moro no Rio de Janeiro, vou fazer mais específico na cidade de São Gonçalo, do outro lado da ponte. Pra finalizar, uma pergunta que a Vanessa Cardoso fez, o que eu mais gosto de fazer quando não estou envolvida com vídeos e blogs nas redes sociais? Como minha família vê o meu trabalho? Bom, gente, quando eu não estou envolvida nas redes sociais, o que eu estou fazendo? Nas redes sociais, não estou fazendo nada. Eu fico rolando Facebook, Instagram, vendo as inspirações, e, assim, quando não estou fazendo isso, ou estou deitada, estou vendo televisão, comendo, nada muito, assim, interessante, assim, fazer. É basicamente isso que eu faço no meu final de semana. Eu fico deitada no sofá, vendo televisão, rolando redes sociais, vendo coisas engraçadas, e comendo. É isso, essa é a minha diversão. A minha família sempre me apoiou desde o início, hoje eles conseguem enxergar assim como a minha profissão. No início, eu achava que era mais um hobby, que eu ficava na internet à toa, sabe? Mas, assim, sempre me apoiaram. E foi isso, gente, essas foram as perguntinhas. Eu espero que vocês tenham gostado, tentei ser o mais breve, o mais rapidinho, porque foram muitas perguntinhas. Eu queria agradecer o carinho de vocês que deixaram as perguntas, que pediram um beijo, um super beijo. É um prazer enorme pra mim vir aqui gravar vídeo, passar dicas pra vocês. Me contem aqui nos comentários, o que vocês acharam, qual é a sua opinião diante disso. Lembrando que críticas construtivas são sempre bem-vindas. Então, se você tem alguma crítica construtiva, deixa aqui nos comentários que eu vou ler, eu vou observar, vou anotar com o maior amor, com o maior carinho, tá bom? E é isso, não esqueça de me seguir nas redes sociais, que eu tô sempre ligada por lá. E no final, não esqueça de se inscrever aqui embaixo, se você não é inscrito aqui no canal, e deixar aquele gostei, tá bom? E é isso, um beijo e até o próximo vídeo.